Levar um pouco dessa cultura que a gente defende com tanto amor e carinho que é o forró E esse projeto vai até o final do ano, então mais de 40 lugares que a gente vai visitar Entre São Paulo e outros estados e é aqui na Zona Sul a gente veio pra visitar vocês Onde eu não quero ficar só, acorda quando a Maria me fala Meus olhos te falam, em minutos falam, o amor está por mim Deixem de acreditar, caminha com fé, não deixa cair, não deixa o seu sol apagar Essa cinza, eu trago esperança, trago comigo alegria, poesia, alegria, dança Não me apelhei, eu tô um sol, eu vim mudar com a mão, me chamo com a mão Não me apelhei, menino, eu tô um sol, eu vim mudar com a mão, me chamo com a mão Vou me tentar, pois meus olhos ficam perdendo chorar Deixa a mão pra depois, o amor é mais importante a nós Choração, não senti, deu meu dedo gemendo Vai machucando, me pegando, vai morrendo Agradecer mais uma vez Por isso, o amor é mais importante a nós Por isso, o amor é mais importante a nós Só o que eu quero conhecer, hoje aqui, amanhã é de seu lado, sempre é de você E que a gente possa se encontrar mais e mais vezes E fica aqui o recado, forró pro mundo inteiro conhecer e espalha essa ideia Tamo junto! Música 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 Legenda Adriana Zanotto